Bom dia, gente. Tudo bem? O vlog de hoje começa no carro de novo. Eu tô saindo da Físio. Na verdade, eu tô presa na Físio. E aí eu decidi começar o vlog aqui. Tá um dia horrível. Olha isso, que dia horrível. E eu tô presa. Esse carro precisa sair. Pra eu poder sair, eu tô aqui parada. Sério. Consegui sair. Enfim, vem acompanhar essa terça-feira, dia 29 de junho. Gente, tá chegando no meio do ano já. A gente tá indo pra 2022. E é isso. Hoje, além da Físio, que eu tô saindo agora, também quero fazer um despa, um momento relaxante. E também quero programar alguns vídeos pro YouTube mesmo. Que não sejam de vlog. E tô pensando o que eu vou fazer ainda. E também vou trabalhar, né, gente? Essa semana parece que tem 30 dias já. Mas é só terça-feira ainda. Então, paciência. Já tomei meu café de manhã. Tô ligando o meu computador do trabalho. E vou arrumar minha cama, meu quarto. Ai, pra começar a trabalhar. Já sentei aqui na minha mesa de trabalho. Comecei a trabalhar. Já fiz umas coisinhas. Vou continuar trabalhando. E já volto. Não, mas é sério. Eu preciso tomar coragem em arrumar isso. Na verdade, eu queria pegar umas calças que são pequenas em mim. Que tá tendo campanha do agasalho. Acho que eu já falei isso. Tá tendo campanha do agasalho aqui no meu prédio. E aí eu queria fazer uma doação. Então, tem que separar umas coisas pra doar aqui. E na verdade, eu vou esperar o Beto, o sexto, chegar. Inclusive, tem que lembrar ele de ele trazer as coisas dele também. Daí a gente junta as nossas coisas e deixa lá no hall que tá. Tipo uma urnazinha, assim. E, enfim. Se você viu uma campanha do agasalho perto de você também, doe. Porque é muito importante. Hoje, inclusive, de manhã tá fazendo muito frio. Hoje é o dia mais frio em muitas cidades do Brasil. E eu vi uma mensagem. Tipo, ao invés de reclamar que tá frio, já pensei em agradecer porque você tá na sua cama quentinha. E é exatamente isso. Tem gente que não. A gente tem gente, literalmente, que pode morrer de frio. Então, a gente fala, né? Essa expressão, tipo, nossa, tô morrendo de frio. Mas não é tão uma realidade nossa. Mas é de outras pessoas. Então, se a gente puder doar, seria ótimo. Então, agora eu tive um tempinho. Tô respondendo os e-mails pessoais. Muito legais, inclusive. E vou, daqui a pouco, arrumar isso. Vou dar uma preguicinha. Mas eu vou, eu juro. Eu tô pensando, seriamente, em lavar meu cabelo no tanque. Porque, tipo, eu queria deixar um pouco. Só que no banho eu vou morrer de frio. Só deixar um pouco e ficar esperando lá. Mas, ao mesmo tempo, hoje é dia mais frio do ano. Eu preciso fazer isso hoje. Ai, a água do tanque é gelada, né? Mas, gente, tá muito frio. Não vai dar. Enfim. Eu vou descobrir o que eu vou fazer. E daí eu volto aqui e conto. Tirei shorts e calça. É, pra doar. E aí aproveitei já pra dar uma geral. Eu tenho muita coisa aqui na parte de baixo. E aí sempre fica bagunçado. Mas agora até que tá ok, né? Deu uma melhorada. E é isso. Eu quero um dia comprar aqueles cabides infantis desse. Pra pôr calça. Falam que é melhor. Porque daí não fica tão largo assim. As calças que são mais fininhas, tipo essa. Fica sambando, parece que, no cabide. Mas eu também não gosto. Aqui eu coloquei algumas que eu não uso tanto. Tem mais de um cabide. Mas eu não gosto muito. Então, enfim. Ficou assim. Gostaram? Tá muito bagunçado. Gente, tá escurecendo. Já deu aqui, ó. Palpitação ao meu coração. Porque eu preciso lavar o cabelo. Então, eu vou parar de trabalhar. Lavar o cabelo e voltar a trabalhar. Vai dar tudo certo. Liguei o ar quente. Porque já tá de noite. Tudo bom. Uma sirene aqui. E eu ia lavar o cabelo no tanque, lembra? Porém, não vou mais. Porque não vai dar tempo. Tem que ser um banho correndo. Sai do banho. A montanha de roupa pra doar aqui. Eu tenho que tirar de cima da cama, né? Porque eu não vou dormir agarrada com as roupas. E, gente. Uma caralho de cabelo lavado. Não quer guerra com ninguém. Eu vou passar esse spray antifreeze. Au! Top to you. Eu tô gostando até. Ele não é tão antifreeze assim no meu cabelo. Mas o meu cabelo tem muito frizz. Então, né? Eu acho que ele dá uma diminuída. Mas ele não acaba com os frizzes no meu cabelo. Porque eu acho que é impossível. Mas é isso. Vou passar isso. Eu só vou deixar agindo. Enquanto eu passo o meu perfume. Eu não sei o que eu chacoalhei. Eu tô gostando muito. É o Jardim de Sol do Boticário. Da linha Curte-se Bem. É uma aguinha. Não é perfume que fixa e fica assim. Até passo bastante por isso. Mas eu adoro. E é isso, gente. Vou fazer meu skincare. Enquanto eu assisto o vlog da Nina Secrets. O meu cabelo é meio impossível de secar do zero. Então, o que eu faço? Eu desembaraço com essa... Eu tô fazendo nesse sentido porque já tá desembaraçado. Porque eu começo aqui de baixo. Assim, do jeito certinho que tem que fazer. E aí eu deixo ele dividido no meio. Assim. E aí eu seguro, pego a pontinha e faço isso aqui. E aí depois de um bom tempo, eu venho e seco a franja. Agora que eu tenho a franja do TikTok. Que é a... Esqueci o nome. Não dá mais pra deixar secar tão natural assim. No calor eu não seco nada. Nada, nada. Mas é que tá frio, né? Então, enfim. Vai dar certo. Agora vamos o quê? Lavar essa louça, né? E pia limpa. Imagens de paz. Agora eu vou o quê? Pra cama. Gente. Lembra que eu falei que eu ia secar meu cabelo? Doce. Ilusão. Ai, meu Deus. Tá escuro. Calma aí. Socorro. Gente, a gente descobre que a gente vira gente grande. Quando a gente apaga a luz. E sai correndo. Quer dizer, e não sai correndo. Que não é o meu caso, né? Meu Deus. Que frio. Tá muito frio. Comenta aqui embaixo quantos graus tá fazendo na sua cidade. Esse vídeo vai continuar. Amanhã também. Então, até amanhã. Vai ter beat. Vai ter gravação pro canal. E muito home office, né? Mas, enfim. Espero que vocês continuem assistindo esse vídeo. E até amanhã. Pra vocês daqui a um segundo. Tchau. Bom dia, gente. Hoje é dia 30 de junho. É... Que dia da semana? Não sei. Calma aí. Quarta-feira. E tá muito frio. É... Tá muito frio. Tô entendendo. Eu não sei quantos graus tá em São Paulo. Mas a minha casa tá muito gelada, entendeu? Eu só levantei. Passei um cafezinho. Tomei minhas vitaminas. Voltei pra cama. Eu ainda tenho meia hora antes de começar a trabalhar. Era pra eu arrumar a cama e arrumar a casa nesse tempo. Enfim. Hoje eu tenho beat tennis às oito da noite. Eu não sei como eu vou. Vou ficar parecendo um esqui-mó, obviamente. Né? Vou parecer que eu tô indo pro esqui, mas eu tô indo pra areia. Mas... Enfim. Acompanha esse dia comigo. Uma aliviada nos sentimentos da moça, não é isso? E aí a Débora saiu e falou, eu vou buscar... Gente, meu luquinho super estiloso aqui. Vou arrumar essa cama agora. Eu também, meu... Eu comi meu avocado tostado aqui na cama. Enquanto eu assistia... Lúcio Queirolho fazia muito pra ele ficar assistindo. Ele tá morando em um apartamento lindo. Então eu fui assistir. E é isso. Vamos arrumar. Eu já sentei aqui na minha mesa de trabalho. Nossa, olha o meu nariz. É... E vou começar a trabalhar. Depois eu volto. Eu tenho que temperar o frango do meu almoço, não posso esquecer. Gente, eu tive que parar pra tomar anti-alérgico. Olha o meu nariz. Meu Deus. E eu tava espirrando até agora. Olha como eu tô. Não, gente. Não é gripe. Pelo amor de Deus. Deus me livre. É só uma rinite mesmo. E aí... Tomei o anti-alérgico. Tô melhorando já. E aí vou voltar a trabalhar. Mas, nossa, eu não consigo parar de espirrar, não. Horário de almoço por aqui. Tô gravando contra a luz, então vai ficar assim mesmo. Desculpa. É... E eu já vou colocar a roupa do Beach Tennis. Porque... Pra eu não ter que trocar de roupa à noite no frio. E aí eu já fico quentinha. E é isso. Quem vê essa vista acha que tá um calor de 30 graus lá fora, né? Só que não. Tô congelando. Hora crítica de achar uma roupa primeiro. Vou guardar... Essa calça aqui. Sério. Eu tenho uma blusa térmica. Eu tenho que comprar mais. Porque se for continuar esse frio... Eu acho que tá aqui. Ai. Sabia, ó. Essa aqui. Ela fica bem justinha e ela é térmica. E vai ter que ser o que eu vou usar hoje. Porque tá difícil, não é? Nossa. Eu vesti a calça inteira pra descobrir que ela tá rasgada. Ai, meu Deus. Eu vou ter que passar frio de novo. Pronto. Troquei de camiseta também. Eu gosto de colocar uma camiseta em cima da blusa térmica. Porque eu não gosto das coisas justas. Então eu coloco uma camiseta. E agora eu vou pôr uma meia de lã em cima da minha meia rosa. Prontinho. Esse é o look. Do it. Agora eu vou grelhar meu frango. Pra almoçar, né, gente? Eu consegui limpar minha caixa de entrada do e-mail, graças a Deus, antes do almoço. Mas aí vai voltar e já vai tá tudo cheio de novo, né? Mas faz parte. Prontinho. Gente, eu fiz salada. Eu vou comer cubos de salada. Porque tá difícil. E olha, tá até sendo fumacinha aqui. Enquanto eu assisto jornal. Só desgraça. Já que tá frio, eu vou fazer um matcha. Quente. E eu tô... Não pare de espirrar um minuto. Eu fiz stories e esqueci de gravar completamente. Continuo assistindo jornal. Enquanto eu tava no meu matcha. Antes de voltar ao trabalho. Terminando de trabalhar. Gente, o meu nariz tá muito vermelho. Mas eu tô muito melhor. Eu acho que dá até pra perceber, né? Eu tô espirrando um pouquinho ainda. Mas não igual eu tava antes. Tá melhorando. E já já eu vou sair pra ir pro beach. Eu vou buscar o Beto na casa dele. E a gente vai para o beach tênis nesse frio. Eu vou passar esse olhinho aqui. Da vela. No meu rabo. Só antes de sair assim. Eu quase nunca faço isso. Mas é que senão meu cabelo vai congelar no frio. Literalmente. Cabelo congela no frio. E quebra. Então já vou passar esse negócio aqui. Pra nada quebrar, pelo amor de Deus. Não pode quebrar. Passar aqui também. Passar em tudo. Tudo. Tô indo. São 7h10. Vou pegar o Beto e a gente vai pra lá. Gente, tá muito frio. E eu não tô nem conseguindo me mexer. De tanto casaco que eu tô. Cheguei do beach. São quase 10h da noite. Tô esperando o elevador. E foi bem legal, gente. Gostei. Mas aí eu acordo o quê? Daqui 5 minutos eu tô aqui de novo. Pra ir pra física. Vou tomar banho agora. Eu tomei uma sopa rapidinho. Eita, tá caindo. Eu tomei uma sopa rapidinho. Que já tava pronta. Que eu fiz esses dias, inclusive. Agora eu tô quentinha. E aí eu tô quente. Vou tomar banho. Meu cabelo lendo. Eu não vou lavar. Porque eu tenho físio. 6h da manhã. Amanhã. E é isso. Já deitei. Tô aqui assistindo o Power Couple. E vou dormir. Amanhã eu vou acordar. 6h da manhã. Nesse frio. Então eu vou dormir. E já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Comenta o que você achou. O que você quer ver. É muito importante isso pra mim. Se inscreve. E te vejo no próximo vídeo. Tchau.